Olha como ele cantava Minha vida aqui era muito louca Só voltei correr atrás de avião Mas Jesus entrou no meu deserto E mudou o meu coração E mudou o meu coração Eu gosto dessa frase aqui, olha Eu era maluco e amador Eu era maluco e amador Mas Jesus entrou no meu deserto E mudou o meu coração E mudou o meu coração Eu era maluco e amador E mudou o meu coração E mudou o meu coração E mudou o meu coração Sem Jesus Cristo é impossível se viver neste mundo Até parece que as pessoas só estão mortos no século É esvaga, não há praia, é às duas, é cada um minas famos As duas homens viram profundidade, como é que eles serem cor Разurrei o des Zoca Bat Música Pzeugo da missa, Pzeugo da missa e Clint, Pzeugo da missa, Pzeugo da missa, Pzeugo da missa. Eu vou fazer um puxou nesse chute de ficar no diaper minha vida. K recko do a missa, Pzeugo da missa, Pzeugo da missa, O que é isso? O que é isso? O que é isso?